Na manhã de ontem, a Secretária de Saúde e membros da Diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí concederam uma entrevista coletiva com o objetivo de esclarecer as medidas sanitárias para o acesso ao Parque Tonico Gabriel durante os dias de festa. Rosângela Guerra, Secretária de Saúde de Piuí, explicou que para entrar no evento será necessário a apresentação de um cartão de vacina atualizado, ou seja, com todas as doses aplicadas ou então com as doses incompletas, mas que a última vacina tenha sido feita em um intervalo de tempo que não seja possível aplicar outra dose da vacina. Acompanhe. Então, por exemplo, uma pessoa hoje não tinha feito nenhuma dose de vacina. Hoje ela fez uma dose, a primeira dose. Ela tem condição de fazer a segunda dose? O aprazamento dá tempo de fazer a segunda dose? Não, vamos imaginar que ela pegou uma vacina que tem, assim, mais de um mês. Então, o que nós vamos fazer? O cartão dela tem dia? Tem dia. Pronto, é isso que é o cartão atualizado. Por exemplo, nós podemos pegar uma pessoa que está com três doses de vacina. Ah, mas já saiu a quarta dose. Depende da faixa etária. Tem faixa etária que não saiu a quarta dose. Então, o que a gente precisa nesse momento? O cartão atualizado. Bem, Rosângela também falou que para as pessoas que não se vacinaram e que não desejam se vacinar, elas também poderão entrar no parque, mas aí terão que apresentar um teste negativo para a Covid feito 24 horas antes do primeiro dia da exposição, que será na quinta-feira, dia 14 de julho. Nós não estamos aqui obrigando ninguém a vacinar, né? A vacina é fácil quem quer vacinar, né? Por isso, nós temos a opção de estar tendo um teste, né? Que é o suave antígeno e é 24 horas antes do parque, 24 horas antes, né? Ele pode ser feito na quinta e valer para os dias todos? Sim, 24 horas antes da quinta-feira, que é o início da festa, certo? Vai ter laboratório lá, né? Hoje eu até confirmei isso com o Juliano da Santa Casa, né? Eu vou convidar os outros laboratórios se quiser estar presente e para facilitar, porque às vezes chega uma pessoa de fora que não teve oportunidade de fazer e não fez nenhuma dose de vacina. Então, é isso. Nós temos opção para as duas coisas.